Chegou a hora da frase. Giovana Leonardo, o que você separou para a gente no encerramento de sexta-feira? Boa noite. Boa noite, Ana e todos que acompanham a Rede Vida. Como é boa a sensação de que superamos uma tarefa difícil? Esse é o foco da frase de hoje. Vamos a ela. É um grande privilégio ter vivido um dia difícil. Indira Gandhi, estadista indiana. Tem muita gente com a sensação de que a vida anda difícil. E é mesmo. Tem que ralar muito para honrar todo o boleto que tem para pagar, dar atenção à família e amigos, se sair bem em um exame, fazer planos que se encaixem nas possibilidades de cada um. Sim, a vida é cheia de provações. E que bom que é assim. Imagine um mundo sem razões para nos tirar da cama, vestir a camisa e sair para a luta. A vida é feita de planos, mesmo os mais simples, como conseguir realizar tudo o que se planejou para este dia apenas. Se tudo se saiu bem e ainda com alegria e felicidade, melhor ainda. Tem uma expressão que diz que é preciso acrescentar vida aos dias. E assim se torna mais agradável passar pelas dificuldades que nunca vão parar de surgir. Nem tudo é fácil, mas também nada é impossível. Se mexer para superar desafios nos faz crescer, proporciona maturidade, testa nossas capacidades. Viver um dia com satisfação do dever cumprido é um privilégio, que deve inspirar a nossa vida. Por hoje é isto, Ana. Bom final de semana.